O amor sem fim A dor e a paz A minha graça Que satisfaz O meu poder O meu perdão A fé em mim A salvação São coisas que do alto Vêm São coisas que vêm do alto São coisas que do alto Vêm São coisas que vêm do alto A nova vida O galardão A luz que brilha No coração O som Divino A minha glória A oração E a vitória São coisas que do alto Vêm São coisas que vêm do alto São coisas que do alto Vêm São coisas que vêm do alto São coisas que do alto Vêm São coisas que vêm do alto São coisas que do alto Vêm São coisas que vêm do alto 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 Vêm São coisas que vêm do alto São coisas que do alto vêm São coisas que vêm do alto Eu posso dizer que sou um viciado Eu tenho Jesus no meu corpo entranhado Eu sinto o seu sangue correndo em minhas veias O meu coração bate descompassado Eu sou dependente do meu Jesus Cristo Sem sua existência eu também não existo Se estou com ele, ele comigo Não existem barreiras Não existem problemas Não existem perigos Não existem perigos Não existem perigos Para quem não entende Parece loucura Me sinto um monstro E a criança mais pura Eu faço viagens até o intimido Escolho palma na santa escritura Eu não pago nada Por esse alimento Eu sou baseado Nos seus mandamentos Se estou com ele E ele comigo Não existem barreiras Não existem problemas Não existem perigos Não existem perigos Não existem perigos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Trocando objetos e selos com o Israel. Ah, eu queria ver o Berking abraçar Jesus. Todo branco por sua luz, seria legal demais. Muitos alimentos para o banquete com o meu rei. Ninguém para os esconder, seria legal demais. Levando outros papos com Deus, recordando os fariseus. Trocando objetos e selos com o Israel. Tá aí Deus, o céu é do jeito que eu imaginava. Sem o pobrezinho, sem aquela política nojenta, sem o monstro da inflação. Sem preconceitos, falta de amor. Realmente um lugar sem nada dessas coisas, só poderia ser mesmo um céu. Puxa, gostei. Você tá de parabéns. Mas parabéns mesmo. Ah, eu queria ver todo mundo entrar no céu. Com o Brasil e Papai Noel. Seria legal demais. Vê muita gente andando nas ruas de ouro e cristal. Liberta de todo mal. Seria legal demais. Bebando outros papos com Deus, recordando os fariseus. Trocando objetos e selos com o Israel. Acredito no céu, tá no mesmo lugar, tá de portas abertas. A me esperar. Já ouvi tanta coisa. Faladores demais. Vasculhei suas obras. Ficaram pra trás. Fiz a minha triagem. Separei mal do bem. Só sobrou o evangelho. Que há poucos convém. Fez a minha triagem. Separei mal do bem. Só sobrou o evangelho. Que há poucos convém. Acredito no céu. É bonito demais. É o avesso da terra. Ninguém tira a tua paz. Cadora a tua paz. Tira a tua paz. Tira a tua paz. Pretty brighter. Tira a tua paz. Fiz audda. Se couro. Mão do bem Só sobrou o Evangelho Que a poucos convém Fiz a minha triagem Sembarem mal do bem Só sobrou o Evangelho Que a poucos convém Acredito no céu Sei que ali vou chegar Mas o meu pra inferno Tenho que atravessar Não sou flor que se cheie Nem também santarrão Mas confesso que Cristo Tem o meu coração Fiz a minha triagem Separei mal do bem Só sobrou o Evangelho Que a poucos convém Fiz a minha triagem Separei mal do bem Só sobrou o Evangelho Espero que a poucos convém Acredito no céu Acredito no céu Acredito no céu Acredito no céu Eu preciso te buscar Senhor Me lembrar que és poder Que doperas maravilhas E que fazes teu querer Eu preciso contemplar Tua gloriosa luz Humilhar-me em tua presença Não ligar para as ofensas Confiar somente em ti Jesus Tantas contas Tantas contas Que esse mundo dá E com ele Conteiramos nós Não agimos com prudência Esquecemos tua existência E por isso nos sentimos sós Ainda bem que grande é o teu amor Tuas misericórdias não tem fim Eu preciso nisso acreditar Eu poder não mais subestimar Pra depois acreditar em mim Eu preciso te buscar Senhor Me lembrar que és poder Que ainda operas maravilhas Que ainda operas maravilhas E que fazes teu querer E que fazes teu querer Humilhar-me em tua presença Humilhar-me em tua presença Não ligar para as ofensas Confiar somente em ti Jesus Tantas contas contas Tantas contas Esse mundo dá E com ele Conteiramos nós Não agimos com prudência Não agimos com prudência Não agimos com prudência E esquecemos tua existência E esquecemos tua existência E por isso nos sentimos sós E ainda bem que grande é o teu amor Eu acho que sei com o meu amor Eu acho que sei com o meu céu feliz A CIDADE NO BRASIL Ai, vê se escuta o meu grito, esse meu ralarido, no meio da multidão Vê se dá pra enxergar, quando bato no peito, quando choro no leito E coloco minhas mãos, em feitiço de prece Já não entendo esse mundo louco, em que você me pôs Não sei o que virá depois, sinceramente não sei Só sei, que no fundo do poço do meu coração Há um misto de fé e demência, que me dá paciência Pra não ceder diante da corrupção Pai, vê se escuta o meu grito, esse meu ralarido, no meio da multidão Vê se dá pra enxergar, quando bato no peito, quando choro no leito E coloco minhas mãos, em feitiço de prece Já não entendo esse mundo louco, em que você me pôs Não sei o que virá depois, sinceramente não sei Só sei, que no fundo do poço do meu coração Há um misto de fé e demência, que me dá paciência Pra não ceder diante da corrupção Que me dá paciência Pra não ceder diante da corrupção Que me dá paciência Pra não ceder diante da corrupção Quanta dor Quanto horror Quanta decepção É a paz Busca a paz Tá mais escura A escuridão Meu amor Falta amor Falta até Pão Não dá pé Falta fé Eu vou gritar Me tira daqui Meu Deus Me joga pra os céus Me joga pra os céus Não aguento esse mundo mau Que mundo cruel Me tira daqui Meu pai Pra perto de ti Atende o meu clamor Me tira daqui Quanta dor Quanta decepção Pega paz Busca paz A mais escura A mais escuridão Meu amor Falta amor Falta até O pão Não dá pé Falta fé Eu vou gritar Me tira daqui Meu Deus Me joga para os céus Não aguento esse mundo mal Que mundo cruel Me tira daqui Meu pai Pra perto de ti Atende o meu clamor Me tira daqui Me tira daqui Quanta dor Quanta dor Quanto horror Quanto amor Quanta decepção É a paz Busca paz Tá mais escura Tá mais escura A escuridão Meu amor Meu amor Falta amor Falta amor Falta amor Falta amor Falta tempo Não dá pé Falta fé Falta fé Falta fé Eu vou gritar Me tira daqui Me tira daqui Homem da Cruz Vem cá, me conduz Dirijo os meus passos Me ensina a andar Cansei dos meus tons Me empresta teu ombro Acho que vou chorar Homem da Cruz Meu céu tá sem luz Minha alma tapeia Não dá pra enxergar Já não sou tão forte Eu mereço amor Homem da Cruz Me responde Vem cá Por que é que a gente Apanha, aprende E torna a apanhar Já não sou tão forte Eu mereço a morte Homem da Cruz Homem da Cruz Me responde Vem cá Por que é que a gente Apanha, aprende E torna a apanhar Homem da Cruz 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 Homem da Cruz